Um distúrbio aflige milhares de homens. O trauma pós-atolamento. Admitir que atolou é o primeiro passo para fora do buraco. Aguento mais. Minha vida não sai do lugar. Eu só atolo, atolo. Eu atolei. Eu nunca atolei. Atolamento tem cura. Escolha uma pick-up forte de verdade. Nova Nissan Frontier Série 10 anos. Tudo nela é forte. Taxa de 0% para toda a linha. E bônus de até 3 mil. Nissan. Inovação japonesa para todos. Picape indicado em caso de lamaçal, barranco, cratera, pirambeira, subida dos inferno e abismo. Você conhece alguém que sofre de trauma pós-atolamento? O pior inimigo é o preconceito. Estenda a mão ao atolado. Mande esse comercial para ele, porque... Adolamento tem cura.